O emprego com carteira assinada apresentou em maio recuo na perda de postos de trabalho. No mês, a redução foi de 0,18% na comparação com o mês anterior. O Brasil perdeu 72 mil vagas de emprego com carteira assinada. Por outro lado, a perda foi muito menor que em maio do ano passado, quando foi registrado o fechamento de mais de 115 mil empregos. O emprego formal apresentou resultado positivo em Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Acre. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgados hoje.